Olá gente, palpite do jogo do bicho para você esse dia 19 de agosto É isso aí, nós vamos de leão, pavão, peru, macaco, tigre, porco e touro É, esse dia 19 para você jogar nos grupos no primeiro prêmio e as dezenas você vai jogar do primeiro ao terceiro prêmio E para você fazer sua aposta em casa ou trabalhar ganhando 20% de comissão diário e mais 3% do bruto mensal No fim do mês é só você chamar aí a gente no 939-103-2728 que a gente vai mandar o link do aplicativo Você vai baixar o aplicativo, vamos cadastrar e vamos fazer as apostas aí E não esqueça de deixar seu like no vídeo, compartilhar o vídeo com as pessoas que você gosta aí Com certeza eles vão adorar os vídeos aí dos palpites do jogo do bicho, tá bom? São palpites muito bons, olha, o leão é grupo 16 e a dezena do leão é 62 e 64 Pavão é grupo 19 e a dezena do pavão é 74 e 76 Peru é o grupo 20 e a dezena do peru é 78 e 80 Macaco é o grupo 17 e a dezena do macaco é 66 e 68 Tigre é o grupo 22 e a dezena do tigre é 86 e 88 O porco é o grupo 18 e a dezena do porco é 70 e 72 Touro grupo 21 e a dezena do touro é 82 e 84 Esses são os palpites pra essa quinta-feira, dia 19 aí Pra você arriscar a sua sorte com os palpites do jogo do bicho, tá bom? E você que quer fazer sua aposta em casa, quer ganhar sua comissão de 20% Quer trabalhar fazendo aposta pros vizinhos aí, pros parentes, pros amigos É só você chamar o 93-991-03-2728 WhatsApp, viu? A gente manda o link do aplicativo, você basta, te cadastra, te dou crédito Você começa a trabalhar, faz aposta aí e ganha a sua comissão, tá bom? Um grande abraço, gente Vou deixar na descrição do vídeo muitas informações pra você Inclusive o link do nosso WhatsApp aí também Pra você clicar no link direto pro meu WhatsApp, tá bom? Um grande abraço, boa sorte e bons prêmios Chegou a Raspbem A Raspadinha Digital com premiações instantâneas Produtos certificados e garantidos pelo Choque Clube Ganhe prêmios instantâneos Vem assinar um ponto de revenda Acesse nossas redes sociais Raspbem STM